Quando a gente tem um diagnóstico, o tratamento pode ser de diversas formas. Ele tem a cirurgia, tem radioterapia, tem quimioterapia, tem hormonioterapia, tem terapia-alvo, que é para neutralizar essa proteína que eu acabei de citar o exemplo, e tem imunoterapia ainda. Para cada situação, pode-se usar uma arma, duas, três ou todas. Ou seja, depende de cada situação que a gente desenha a estratégia para fazer o tratamento mais efetivo. Então, tem pessoas que fazem a cirurgia e fazem a radioterapia e somente uma medicação oral, que é a hormonioterapia. Tem pessoas que têm que fazer quimioterapia, cirurgia e radioterapia e o tratamento hormonal, e tem gente que faz tudo. A ordem do tratamento depende de cada situação. Geralmente, em situações que a doença é muito agressiva, ou que o nódulo foi diagnosticado em um determinado tamanho, a gente começa com o tratamento clínico para depois pensar em cirurgia. E tem situações que a gente prefere operar primeiro para depois seguir com alguma forma de tratamento clínico. Então, não existe uma regra única, uma receita de bolo única. Existem vários, vamos dizer assim, vários algoritmos, várias estratégias que, conforme cada situação, a gente desenha o que é melhor. Na verdade, então, cada caso que você trabalha, você tem que pensar isoladamente nesse caso. Nesse caso, nesse contexto, essa origem da pessoa, a origem de família da pessoa, a ascendência dela importa. porque o que surpreende é assim, o câncer de mama matava muito no começo, ou pelo menos a referência que... O jornalista adora generalizar, tá? Porque a gente não tem o conhecimento técnico, então a gente fala assim, matava muito, agora mata menos. Mas não tem nenhum dado sobre isso. Quer dizer, eu não tenho esse dado. Mas a gente tem essa... De repente, a gente se surpreende com amigas e tal, que diagnosticam o câncer e, de repente, morrem muito rapidamente. E tem gente que diagnostica e fica curado, zera, e faz aqui todo o protocolo e tal, e fica cuidando e vai levando, e vai levando por uma longa temporada, o que é muito melhor, né? Claro, todo mundo quer isso, né? Quer durar mais. O que faz essa diferença? É a agressividade da doença? São vários fatores. Então, quando chega alguém com esse diagnóstico, é importante saber o histórico familiar, que nem você falou. É importante saber os hábitos da pessoa, porque isso também faz diferença. É importante saber o índice de massa corpórea, o biotipo da pessoa, porque isso também pode fazer diferença. E, no conjunto, quando a gente tem o diagnóstico, realmente existem situações que, às vezes, o nódulo pode ser até pequeno, porém, é muito agressivo. Coisa que, antigamente, a gente achava que tamanho era documento, hoje não é mais. Então, é importante ter um diagnóstico precoce, é sempre melhor, mas existem nódulos pequenos que vão, são agressivos e dão mais trabalho. e existem nódulos maiores que dão menos trabalho. Então, depende do tamanho, o volume de doença que a pessoa chega, depende das características pessoais que ela carrega, das características familiares, e depende exatamente do nome e sobrenome para a gente poder definir o que é melhor. Então, por isso que tem pessoas que têm uma evolução mais rápida, e têm pessoas que se curam e vivem aí eternamente de uma maneira muito tranquila. O momento que ela chega para o diagnóstico faz muita diferença. Então, se ela chega com a doença avançada, é muito mais difícil. Se ela chega com uma doença muito inicial, é muito mais fácil. A perspectiva dela é totalmente diferente. E há relatos também, relatos de leigos, dizendo Ah, eu tive câncer de mama e depois eu tive outro câncer de mama no mesmo lugar e era outro câncer. É verdade? É possível? É possível. Infelizmente, é possível. A história natural da doença, Xanjá, as próprias células malignas que nascem na mama, elas têm como tendência sempre querer recorrer ou localmente ou até em outros lugares fora da mama. Por isso que os tratamentos estão às vezes um pouco mais intensos para se diminuir a chance da doença reaparecer e assim tentar curar a pessoa. Ou seja, em função disso é que a gente faz sempre, mesmo depois que acaba o tratamento, uma vigilância periódica com as pacientes. A gente acompanha as pacientes em média por 5 a 8 anos ou às vezes até mais 10 anos. A periodicidade vai se estendendo inicialmente em cada 3, 6 meses, depois vai para anual e assim segue, porque a doença pode voltar e é uma maneira que a gente tem de poder estar vigiando e se voltar a detectar precocemente e tentar resolver naquele momento. A chamada recidiva é bem pior do que o câncer inicial? Nem sempre. Depende do tempo da recidiva. Se a recidiva vem muito precoce do tratamento inicial, geralmente isso prediz um prognóstico mais difícil. Quando a recidiva vem muito tardiamente, geralmente é mais tranquilo. A chance de resposta e tratamento é melhor e essa paciente muitas vezes se cura nessa segunda tentativa. Então depende muito das características e se a doença quando recidiva, recidiva com as mesmas características da primeira, porque às vezes pode mudar também e também depende do lugar que ela recidiva. Por exemplo, as doenças de mama normalmente gostam do osso, do pulmão, do fígado. Quando vem no osso, geralmente a tratabilidade e essa curabilidade, o prolongamento da vida, ela é muito eficiente. Quando ela é em algum órgão, é um pouco mais difícil e aí depende do volume com que ela voltou para poder ter efetividade e uma ideia prognóstica para essa paciente. O senhor acha que esse tipo de outubro rosa, manifestações e... Eu fico duvidando um pouco, quer dizer, ao mesmo tempo que eu acho que é legal, porque aí a gente fala do assunto e sempre é um alerta, né? Claro. Eu fico meio achando que talvez não adiante tanto. Adianta? É bom falar do assunto? Adianta, porque eu acho que de qualquer maneira todo mês devia se pensar como outubro rosa, porque quanto mais informação as pessoas têm, quanto mais elas falam e quanto melhor educadas nesse sentido elas são, mais precocemente elas entendem a importância de procurar o médico periodicamente, de fazer os exames de rastreamento ou de check-up periodicamente e assim isso proporciona diagnósticos mais precoces e com certeza curabilidades muito maiores, né? Então, as campanhas são sempre importantes, como se faz campanha para vacinação ou para outras doenças ou contra o tabagismo, por exemplo, que são sempre muito eficientes porque conscientizam as pessoas. Quando começaram a mostrar, por exemplo, nos maços de cigarro figuras terríveis do que se acontece com quem ficar doente, o tabagismo caiu muito. Então, as campanhas em prol da saúde sempre são benéficas, na minha opinião, né? Existe o câncer de mama nos homens também, né? Sim. É bastante raro? Como é que é a proporção disso? É 1%. Câncer de mama masculino é 1% de todos os cânceres de mama. É muito raro, mas pode acontecer. E é importante saber que a família que tem um homem com câncer de mama, vamos supor que não tenha mais ninguém, só teve um irmão ou um pai ou um avô com câncer de mama, essas mulheres dessa família têm que ser vigiadas como aquelas que têm várias pessoas com câncer de mama na família. Ou seja, um câncer masculino na família indica que já é parte de um grupo de risco maior. Então, as pessoas não têm idade. Outra coisa que eu acho importante reforçar é que às vezes as pessoas acham que a hereditariedade tem que ser só do lado materno que vale e o lado do pai não funciona. Na verdade, tanto faz o laudo. O importante é que as pessoas que se tem em um dos lados ou em cada lado para a gente somar se isso é um fator de risco. Isso é uma coisa que as pessoas também às vezes não acham que é assim. A grande maioria acha que na minha família na minha mãe não tem ninguém doente. Então, ela já nem fala da família do pai porque ela acha que a herança vem do lado feminino. É, mas você sabe que isso é muito mais comum ou talvez você saiba que é muito comum porque eu sempre ouvi dizer isso. Sempre é, mas é da família de quem? Ah, do lado paterno. Ah, então não tem importância. Pois é, tem muito. Mas talvez não tenha a mesma importância, né? Não, tem a mesma importância. A mesma importância. Se você tem uma tia materna que teve câncer, você tem uma preocupação. Se você tem uma tia paterna que teve câncer, você tem a mesma preocupação? É exatamente a mesma preocupação. Caramba! Olha como é que uma coisa é disseminada às vezes, né? Sem... É. Praticamente assim, eu já ouvi isso muitas vezes. Sim. Não é a mesma... Não tem a mesma importância. Mas tem. Isso é importante. Por isso que eu quis falar porque acho... É uma descoberta recente ou é uma... Não. Uma descoberta antiga que demorou a chegar até mesmo a alguns coleguinhas, assim, alguns médicos? Não, não é uma descoberta recente. Isso é um dado importante que a gente já tem desde o final da década de 80, que quando foi a década que descobriu essas mutações e aí começou-se a estudar as árvores genealógicas das pessoas, entendeu? E aí veio à tona uma série de conhecimentos novos. O senhor acha que a... A quimioterapia melhorou do ponto de vista do sofrimento da pessoa que se submete a ela? Olha, a quimioterapia, vou dizer, é sempre chato. Não é tomar água de coco, claro. Mas, assim, as medicações que contrabalanceiam os efeitos ruins da quimio melhoraram muito. Então, hoje, tem pessoas que fazem, ou durante a quimio, por exemplo, conseguem manter uma vida muito regular. Varia muito a sensibilidade de pessoa a pessoa. E hoje, os dias, o número de dias que quando alguém passa mal, fica mal, são muito menores do que antigamente. Tem pessoas que, durante a quimio, eu tive uma paciente, por exemplo, que ela ganhou a empresária do ano durante todo o tratamento de quimioterapia dela. Então, a gente percebe que a ação do hospedeiro, ou seja, do paciente, a medicação, ela é diferente. Mas, de maneira geral, as pessoas toleram muito bem. É muito diferente do que era no passado. Mesmo em relação à queda capilar, existem algumas drogas que hoje, usando uma capa, uma toca, uma toca, a menos 5 graus, é bem fria, para alguns tipos de quimioterápicos, evita a queda do cabelo. Então, existem maneiras de tentar se contornar e hoje dar uma adequação melhor para o dia a dia dessas pacientes. Melhorou muito. As pessoas se queixam muito dessa toca, quem tem que usar, quem teve que usar. Mesmo as pessoas extremamente vaidosas, porque a gente são muitas amigas que têm alguns tipos de câncer, não necessariamente mal, então, recentemente, infelizmente, eu ouvi muitos relatos, perdi algumas amigas muito queridas para o câncer, não necessariamente alguma para o câncer de mama, mas também para outros tipos de câncer. E essa questão da toca foi muito discutida, muito colocada, em qualquer... Para tomar um café e a pessoa falando não, tem essa toca, mas é um sofrimento horroroso, não vale a pena, porque hoje tem perucas perucas israelenses, por exemplo, muito bem feitas, de alta qualidade, tem perucas que se colam na cabeça, e a pessoa tira uma vez por semana ou de 15 dias para higienizar, então, você fica permanentemente com o cabelo parecido com o que você tinha antes, ou quase igual. Então, há várias opções e essa toca parece que é um sofrimento muito grande. Não é todo mundo... Mas é uma opção também, depende da vaidade de cada um, e da tolerância à dor, a tolerância ao incômodo, que também é variável. É, exatamente. Primeiro, a tolerância ao frio, porque ela realmente é muito fria, e não é só isso, quem usa a toca não pode lavar o cabelo com uma frequência habitual, e às vezes cai um pouco de cabelo. Então, a pessoa tem que conviver com uma situação que nem sempre é tão confortável no dia a dia. Então, tem pacientes que acabam abrindo mão e falam, olha, eu prefiro não usar esse sacrifício, usar uma peruca ou não usar nada. Hoje em dia, muita gente assume. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagler. Claro que, tem entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagler, canal Leda Nagler do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.